Posta um amigo lugar certo pra você comprar couro de boa qualidade e roupas transadíssimas, não é isso César? É isso aí. Vem dar uma olhadinha porque tem muita coisa bonita. Olha só, jaqueta tipo motoqueiro, né? Exatamente. Com zíper de ótima qualidade, todo em alumínio grosso. O zíper alumínio grosso. Olha, ponchoadinho, tem ombreira, zíper também aqui no punho, bem legal essa jaqueta pra motoqueiro. O César tá vestindo uma que é um modelo masculino, super legal, veste gente, até de 1,90m, ação do César é grana, dá uma olhadinha aqui. Essa camisa, essa jaqueta, tamanho masculino, sai a quanto? 3 de 18 e 300. 3 de 18 e 300, agora no tamanho feminino, que é um pouquinho menor, quanto? 3 de 16 e 200. 3 de 16 e 200, agora vem dar uma olhadinha, você que tá procurando uma saia, uma saia bem transada mesmo, essa saia aqui é de quê, César? É de patchwork, de couro. Patchwork toda trabalhada em couro, tem várias cores, você vai lá e se encontra outras cores, mas super legal essa saia, sai a quanto? 3 de 4 e 400. 3 de 4 e 400, você escolhe a cor que você quiser e vai sair por aí deslumbrante. Ou no cartão de crédito. Ou no cartão de crédito. Casacos em setinho visor. Isso, matelassé, setinho visor. Olha que legal, gente, com um bolsinho na frente, zíper também, né? Isso. Toda colchoadinha, bem legal. Um punho, esse punho aqui. De lã. De lã, vai deixar você bem quentinho e bonitão por aí, você é bonitona por aí também. Isso, 3 cores. Sai a quanto a jaqueta. 3 de 6 e 200. 3 de 6 mil e 200, você encontra na Pó Atômico. Agora, tem um detalhe bem interessante. Nós compras acima de 60 mil cruzeiros, você ganha presente da Pó Atômico, esse top lindo de morrer. Isso. Várias coisas. A pessoa vai lá e ainda tem direito de escolha. Escolhe, isso aí. Legal, anota esse endereço. Facilita pagamento, aceita cartão de crédito. Domingo, hábito de 9 até às 6 da tarde. A promoção vai até quarta-feira. Isso. E o endereço é qual? Rua Janguru Sul, 28, Moca, Travessa, do 3000 da Avenida Paz de Vals. Telefone. 215-1107. Pó Atômico, pra deixar você bem elétrico por aí. Rua Janguru Sul, 28, Moca, Travessa, da Avenida Paz de Vals.